Mas não foi no Ministério da Justiça que ocorreram as quebradeiras que foram incentivadas pelo bolsonarismo. A nós não interessa de forma nenhuma fazer cortina de fumaça, tentar mirar onde não se deve, porque nós precisamos exatamente descobrir como é que foi todo esse processo. Daqui a pouco nós vamos iniciar um procedimento de escutar o que aconteceu na Abin. E nós temos um relatório da Abin que é muito claro em dizer que não foram poucos os empresários que contrataram ônibus fretados para transportar os golpistas. Isso está muito claro no documento. Foram 83 pessoas e 13 organizações, segundo a ponta da Abin, daquele processo que culminou com a tentativa de golpe com a quebradeira.